Música Queimou com o sol né Você entendeu? Tá colhendo essas abóboras Salomão, essas que queimam você dá para os bichos? É, e é para a alimentação dos porcos Alimentar os porcos? Aham Não perde nada né Salomão? É, aqui na roça aqui O que tá bom? Você vende, come É rapaz E o que queimou do sol? Vai para os porcos Só o porcão Tem que aproveitar tudo hoje Ah, aproveita tudo É meio Nada perde Tem abóbora para valer Entrar o ano Acabou com os porcos ligados Você planta bastante abóbora aqui né Salomão? Que eu vi ali em cima Por que? Abóbora pega bastante aqui nessa terra? Pega Pega né? Pega e é fácil de vender Fácil de vender, fácil de plantar Olha o tanto de abóbora que tem aqui ó E aqui são os porcos dele E aqui são os porcos dele Um porco macho aqui E aqui tem uma porca fêmea lá no fundo Não sei se dá para ver mas Tem três porquinhos Deu cria Chegando mais Salomão, para quantos dias dá esse tanto de abóbora aí? Isso aí Só que com esses daí dá para duas semanas Duas semanas? Olha Aqui não vai Não vai dar só abóbora né Vai dar outras comidas É, nem pode dar só abóbora né Salomão? Não Vai dar milho E tudo que você tira aqui da roça Salomão Agora sobra muita manga né Tem que ter manga também Salomão, eu vi ali também que o senhor tem uns gado ali É, tem umas vaquinhas né Quantas cabeças de vaca que o senhor tem aí? Tem umas par delas ali Umas par delas Eu nem sei contar mais Não sabe contar mais não Aumentou aí Salomão, de um ano para cá? Aumentou Olha o tanto Tudo filhote que nasceu aqui Salomão Foi E tudo você que fez o parque É, teve três aí que eu tive que tirar Ah, teve três aí que eu tive que tirar Salomão, eu vi que tem umas vacas com esse negócio no pescoço Qual é o nome disso? Uma canga né Canga? É Serve para quê? Para não varar cerca né Não varar cerca? Essas é danadinhas varar cerca? Elas ficam com isso aí uns 30, 40 dias Depois elas esquecem que sai do posto Aí eu tiro Aí você tira, é só para ensinar mesmo É Eu estou vendo que é sempre É umas novinhas que está com eles né É educação Educação Aham Tá certo Salomão Vamos continuar o trabalho então Então vamos Vamos para o outro lado do Brasil Aqui enquanto eu estava dormindo É, eu estava trabalhando ainda Chegamos tarde do ano novo Salomão já estava trabalhando Vai pegar cedo né Para parar cedo Arou com a mula Tudo isso daqui Salomão Sim senhor E agora vamos ver o que vai plantar né Plantar milho Plantar milho É Bom, milho é bom Milho é sempre bom Não é muito Não é muito Tem bastante queaba em Salomão Eu quero ir para o seu culto até o céu da manhã É Na cidade Já tem o custo do dinheiro deles Não é Amanhã cedo também não vou rindo Você vende os bichos E está bom de preço hein Esses aqui pode coletar mal não Pode E aí E aí E aí E aí E aí A barriga já tá pedindo escondida Eu sempre busco o pão de manhã cedo Só pega a bicicleta, eu vou lá e... Rapidinho Maldito, não é hoje? A bolinha vem e já tá gasto Limpa até Fevereiro, Março... E no Março tá sempre limpo Que diabo! Calpeiro tá limpo né Mas daqui um quarto, você... Agora troca ruim de catar que ele não troca no fim De cata Ah é? Tem isso aí Salomão? Tem. Tomeu outra coisa hoje. Já encheu hein Salomão? Já. Deu para encher um balde Salomão? Deu. Quantos quilos deve ter nesse balde aí? Ah tem uns 20 quilos né. Ah tá, tá cheinho hein. Tá. É bastante quiabo. É ué. Agora é esperar os clientes chegarem para comprar né Salomão? Ou vai sair para vender? Não, o cliente vem na casa né. O cliente vem né. O cliente escurecer está por aí alguém. É isso aí. Agora vai colher os tomatinhos Salomão? É agora. E sempre os vermelhinhos? Só os vermelhos agora né. Já tira bastante Salomão? Já tira bastante Salomão? Tira bastante? Tira. Não importa o tamanho Salomão. Não. É um goro. É gostoso hein o tomato né. É um gorozinho que eu gosto bastante né. É um gorozinho que eu gosto muito. Vou então. Será? Desde cá mano. Não vai? Não tem estufa, não tem não Salomão? Tem. Então pode. Não Salomão, vamos ficar perto. A gente vai. Eu achei aquilo mesmo só Cala um monte, bateu muito, hein? Olha o balde a caixa aí Você se empolga, gente? Tomate tem, tem bastante Tomate tem, vai até por aí Tomate tem, tem bastante E não é fácil colher, não Não é fácil colher, não Viu? 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 Olha o lato bonito. Enchemos um balde rapidinho Salomão. Coleta já, já dá para almoçar já isso aqui. Esse dá para almoçar bem. Isso aqui é o prato preferido de hoje. Aqui tem uma carlinha. Será que deu trabalho? Deu todo suado. Suou Salomão? Deu para suar né? Um balde de quiabo e um balde de tomate. É para o almoço né? É para o almoço. Vamos embora. Esse aqui é sem agrotóxico. Sem agrotóxico, sem nada Salomão. Isso aqui é natural. Tudo natural? Tudo natural. Só se alimentar agora. Só ir lá e trazer o prato do dia. O prato do dia. Vamos embora que o sol está forte. Está. Está forte. Esquentou o sol, esconde um pouco. Esconde um pouco né Salomão. E essas mandioca aí Salomão? Está para quanto? Para colher? Daqui uns dois meses. Dois meses ainda? É. Está bonita né? Esquecemos o mamão Salomão. O mamão ficou lá em cima. É. Quem vai comer vai ser o passarinho. Vai ser o passarinho né? Vai alimentar um de qualquer forma. Não é a nós, mas é o passarinho. Aqui tem abóbora também Salomão? Tem. Abóbora você planta na roça toda? Planta para todo lado. Cada época um pouco. Cada época um pouco. E é um tipo diferente um do outro né? É. Muita coisa aqui Salomão. Tem. Esse aqui é pé de que? Cacerola. Cacerola. É. Aqui é uma jaca. Aqui é a jaca. Ó tem uma jaca ali hein. Escolheu jaca aí já Salomão. Todo ano tem. Todo ano tem. Pé de goiaba. Aqui tem tudo hein. Tudo. Ali é o... Caju. Caju. E esse aqui Salomão é o que mesmo isso aí? Oi. Aqui ó. Isso aqui. Isso aqui é um machixe. 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 Tá tentando lembrar. Do machixe. Tem muito machixe aqui. Aquele ali tá bom para colher Salomão. Tá. Já tá até passando. Olha. Pé de coco. Coco. Romã. Romã. É. E manga não falta aqui Salomão. Manga tem. Manga é o que mais tem né. Valeu gente. Tudo bom. Tchau. 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 Tchau.